E... Cavalheiros, estamos de volta com mais um vídeo de Ultra Beast, no Jogando com o Mendigor, é a forma mais preguiçosa de fazer um detonado e jogar um jogo e gravar esse jeito miserável que a gente arranjou de gravar, mas vamos de volta ao assunto sério que é o jogo, a gente acaba de ganhar transformação de Harambe, né, e a gente vai usar pra levantar essa pedra, que fala ali, uma pedra gigante, é, beleza, a gente tá travando a entrada do que parece ser um túnel, nós formamos-nos no Harambe, aperta o botão de X, eu podia dizer, né, vai aqui, vai aqui o cara, X é o botão de levantar as paradas com o Harambe, eu podia ensinar os caras a jogar o jogo, mas eu fico falando besteira, fazendo o contrário, que detonado bonito, área 5, área residencial, aqui tem coisa nova pra aprender, aqui tem coisa nova, é uma coisa velha com um formato de coisa nova, porque acaba sendo você matando inimigo de uma forma ou de outra, tá vendo aqueles inimigos brilhando agora, eles estão com uma coisinha nova, é porque eles estão espalhados numa área inteira, não tem só uma área bloqueada agora, e lá, os ar, porradas do Harambe, esse é o dele, é uma forada de gelo, o jogo meio que tem uma mecânica de elemento, ela não é muito bem explorada não, mas ela tem essas coisinhas, tem alguns elementos no jogo, tipo gelo, já já a gente tá usando gelo pra acabar com fogo, X você pode pegar não só coisa, você pega os inimigos desgraçados também, assim, ó, e a gente que é a geota e que eles estão lhe devendo dinheiro mesmo, você derruba o miserável, bicho duro, meu filho, morra, é mostraco, vamos lá, ele morreu, tô correndo, pegando radiação, o Harambe gasta meio que, ele gasta um pouquinho, ele gasta, acho que ele gasta mais do que o lobo ainda, né, uma altura dessa eu já devia saber, fez uma coisa lá, os caras que tão pegando fogo, você não pode batendo eles normalmente, tem que usar a baforada de gelo, ó, hoje é o bicho, aqui já, coisou, ou já coisou, ó, o vocabulário do cara, aí quando o bicho coisa, ele coisa, ele acabou de dar pra coisa pra, pra você descoisar a parede ali, esse nome de Gatekeepers, é a quantidade de inimigos que você tem que matar pra poder prosseguir, né, é tipo, já foi dois, agora a quantidade de inimigos intoxicados aumentou, e elas estão mais espalhadas, é por isso que apareceu ali, Gatekeeper ali em cima, tome, dividiu o bicho, pronto, tá perto de acabar a radiação, a gente pega o bicho aqui, mesmo que acabe, é aquele jeito que eu ensinei, você amasseu o inimigo com a besta, acho que um dos pegada tá boa, será? uma já dava, droga, é só uma já tava, ó, opa, tem um cara ali, e eu deixando o miserávelzinho pra trás, ó, vamos lá, uma coisa que talvez já dê pra pegar, é o que eu tô usando agora, eu vou pegar o terceiro quadro, o, é, o quarto quadrado, né, e o uivo, ele gasta 10, é muito, né, mas é muito bom, e eu vou ensinar vocês a usar isso aqui também, o uivo, alguns inimigos do jogo, eles bloqueiam, né, aí as suas opções de acabar com o bloqueio dos inimigos, são isso aqui, e até barato, acho que eu aconselho vocês que estão começando a jogar o jogo agora, pegar esse primeiro aqui, que é o quadrado, quadrado triângulo, é investida do, do lobo, é investida, ela é tipo a sarrada sônica, só que é uma versão mais fraca dela, né, deixa eu pegar também que eu uso os dois, pronto, era mão de vaca, termina o jogo com ponto e não tá usando, mas é porque é muito, eu gasto muito no grito, que são quatro vezes quadrado, e uma vez triângulo, aí ele dá um uivo, que todo inimigo para de bloquear instantaneamente, e fica tonto, é uma técnica muito boa, velho, essas duas aqui são que tem que pegar no começo, e eu aconselho a juntar a ponta, a partir de agora, e vamos lá, ensinar, os inimigos que estão com ferramenta, e bloqueando, é bom que a gente ensina vocês a, acabar com o bloqueio dos bichos agora, um, dois aí, um, dois e triângulo, tá vendo, assarrada, não tem bloqueio, o ruim que ela manda o inimigo para longe, né, e você, tem que correr atrás do bicho, aí matou, ele não tem ninguém defendendo, é uma porrada não, que eu dou um, aí defendendo, tá vendo, um, dois, três, quatro, e aqui é o uivo, ou, é o uivo comédico, não tem mais nem da uivo, porra, é só o que tem, acaba na radiação, olha lá, quatro, falta um bicho que tá pra lá, eu devia, eu devia mostrar no mapa, a posição bem bonitinha dos gatekeepers, mas o cara fica enrolando, ele tem o miserável pra cá, assim, um, dois, três, quatro, olha lá, o uivo, ele solta, fica tonto, e você só arrocha, é muito bom o uivo, eu gosto bastante, eu prefiro do que o primeiro triângulo, que é só num só, que você uiva pra sala toda, e acabar com o bloqueio, e deixar todo mundo tonto, é mais interessante do que só um, mas é meio caro os dez pontos, olha lá, jogando bem feita, o cara, destrói até a lata de lixo, vamos lá, quase fazendo ordem certinho, primeiro tem um, já tem mais uma sessão de gatekeeper, no caso, é porque, eu vivo esquecendo esse bicho, e agora eu vi ele de primeira, tá vendo, já tem um brilhando aí, já tem um inimigo intoxicado, a gente já vem matando aqui, vivi esquecendo esse miserável, muito bom, se você usar a sarrada sônica, quando tem muito inimigo, olha lá o tanto de cara que morreu, agora eu faço um certo agora, tem um pra cá, e tem um que, eu sempre vim primeiro pra cá, as partes do mapa estão tudo fechadas, para cá, que é escondidinho também, por algum motivo, não que, a radiação esteja acabando mais rápido, mas a impressão sua, que ela está acabando mais rápido, porque as áreas agora, estão mais abertas, é você acha que está acabando mais rápido, mas elas estão acabando do mesmo jeito, sempre que você vê, está faltando ali, mas é porque você possa mais tempo, ter transformado em um lugar bem aberto, nunca deixar coisando assim, que você estiver só com os miseráveis, olha lá, o corpo dele coisou, e você suga, pronto, porque essa parte começa a precisar, eu achava que nessa parte, acabava mais rápido, mas não, é besteira minha, claro, já temos mais um ali, os burguinho, os burguinho, os burguinho, são cadáveres, cadáveres mutantes, isso aí já era, vai corre, vai corre, porque, mais um aqui, assim que ele morre, o número de gente que diminui, né, quando você pega os dados, deixa eu ir bater nesse aqui, assim que ele morrer, vai coisar, quando você pega assim, esse genomazinho que sai dele, não subiu o número de gente que, ele estava prestando atenção, isso aí, vomitar o gordinho, vomitar, morreu, aí agora vem, não precisa bater, até cortar realmente o inimigo, quando ele estiver com pouco dano, isso aqui já dá certo, ou melhor, quando ele estiver com muito dano, e pouco HP, olha lá, as galinhas, o famoso babal do pandeiro, com sua música, bebe água galinha, um dos gatekeepers, é uma galinha, são galos, eles realmente são galos, são roosters, no jogo eu chamo de, bicho de roosters, e o nome que eu dou por bicho, é porque tem o chefe, que eu chamo de bebe água galinha, mas sem spoilers, a gente chega lá já já, mata, mata e corre, que a aviação aqui, acaba mais rápido, é impressão, eu acho, já está faltando, a gente acabou de sugar um crapa, de repente acaba mais rápido aqui mesmo, essa vez está muito mais mal explicada, agora que eu tenho mais tempo, para explicar as coisas bem explicadas, que o vídeo não está sendo editado, e o vídeo está, está muito mais mal explicado, que pena cavaleiros, que é uma pena, mas pelo menos, dando para ver, tudo que está acontecendo, mesmo comigo falando besteira em cima, dá para fazer igual, e acho que não tem como confundir, é só seguir a receita, a receita é muito simples, a localização dos inimigos, que está no vídeo, na verdade, antes estava até pior, porque não mostrava exatamente, o lugar não abriu o mapa, eu só falava, besteira também, é porque é menos besteira, que é menos tempo de vídeo, que é a besteira maior, e nós vimos, nossos cavaleiros, abriu, os gatekeepers, estavam travando essa porta, eu pensei, meu, comédia, qual foi, eu não lhe bater, vou indo para cá, vou usar o Harambe, para dar uma variada, no combate, eu uso muito o Lobo, porque o Lobo, ele é mais rápido, a defesa do Harambe, é melhor, se for para você apanhar, apanhe com o Harambe, o Harambe, aguentou umas porradas, mais bem aguentadas, ele está vendo, o cara nem se mexe, quando tomou uma porrada, ele está aprendendo ali, o HP mal sai, é muito bom, claro que cada um, tem sua hora de usar, interessante é isso, de poder virar muitas coisas, muitas bestas, cada um tem sua hora, de brilhar, já matou o bichinho, eu vou aproveitar, para pegar uma coisinha, que tem aqui, não é dado secreto, é só o genoma secreto, que se eu não vim, é pegar, talvez eu não pegue nunca, não, a gente volta depois, é porque eu preciso, para fazer um vídeo, só pegando, onde tem lugar secreto, essas coisas, para não confundir, aqui é só o modo história, normal, pode ser miserável, eu só rio o cara, espero que tenha um cara, em frente ao ruim da câmera, esse cara estava deitado, eu queria, eu ia sugar ele assim, eu vou ser mermo, a gente já vai enfrentar, mais um chefe aqui, né, memória como está boa, o cara ensina nos caras a jogar, não lembro nem o que vim, me desculpem, cavaleiros, é que está com uma semana, toda a gente que eu não joguei, só vou aqui, que já tem chefe, é um chefe bem chato, olha lá, esse aí é o famoso, bebê mongol, um chefe muito idiota, é um chefe difícil, a radiação acaba, ele apela jogando coisa, e a estratégia é simples, a estratégia é você matar ele, jogando coisa também, ele joga essas paradas, olha lá, vou ensinar vocês, a lançar as paradas, você pega, você pega as coisas com o haram, e você pode jogar em duas distâncias, e você é diferente, você pode jogar reto, ou ir para cima, o botão de jogar reto, é o quadrado, e o triângulo, ou comédia, e o triângulo, ele lança mais de longe, e mais para cima, o quadrado é mais, mais para perto, X para pegar, aqui, o ruim é que ele vai tentar me atacar, o triângulo, assim que ele tiver coisa, é para garantir que chega lá, eu gosto de chegar bem pertinho mesmo, porque não é garantido, que chegue, as duas distâncias ainda, ainda não são tão longe, ele não lança tão longe, mas é, o triângulo para mandar por cima, deixa eu mandar com o quadrado, agora que está perto, está bem pertinho aqui, o quadrado, ele lança mais baixo, e nem pegou, é por isso que eu prefiro, lançar com o triângulo, eu criei um sesto, em algum momento, eu criei o sesto de, usar o especial, porque se ele tivesse jogado, um carne em mim, não ia fazer o dano, para não ser invulnerável, dentro do especial, como eu já falei, acabou os carros, o que a gente faz, a gente espera lançar mar, na cara, seu bebê mongol, de longe, distância sempre, o harambe, o problema do harambe ser lento, porque para desviar, é quase impossível, errou, o problema foi que foi acima demais, pegou na caixola do bicho, o chefinho meio chato, o negócio é não morrer, que bicho, né, porque, essa fita, para começar a gravar, eu vou ter que perder, outro espaço, outro arquivo de gravação, para garantir, que se perder, eu voltei a gravar, dentro, fica salvo, tome, morrer para o bebê mongol, aqui não, que não é interessante, para ninguém, ô babacão, tine, o que é que ele quebra, pô, deixa o meu carro, cara, se ele está lançando para mim, eu quero lhe devolver, e você fica quebrando essa roça, para daí, tira no mesmo segundo, para, cara, ele vai me escutar, já já ia atender as minhas pressas, a sua janta, seu babacão, carro, pô, como é que está errando, cara, acima os caras, a jogar o carro, na distância certa, e essa foi, uma das piores tentativas, de matar o bebê mongol, que eu já fiz, não estou acertando uma, ele joga a mãe, aí ele joga a mãe mesmo, de repente, é a mãe, o bebê mongol, o chefe, sempre aconteceu isso, tipo, de pegarem alguma coisa, de radiação, ele pegou um dos genomas, de aprendizado, ele pegou o genoma de aprendizado, que o cara vai colocar no arame, mais tarde, é por isso, ele é um desses bebezinhos, aí, que ficou, ele é um desses gordinhos, que ficou mais forte, por causa do genoma que ele pegou, opa, ele joga o genoma, ele joga o genoma, o cara pega no arame, o cara, pronto, está com a cicatriz, meio errada, porque eu imagino, que você também, pode chegar lá, com o lobo, e dar uma cortada, no bicho, mas, a maneira mais efetiva, que tem é essa, não tentem ir com o lobo, porque ele tira dano, dá um dano, bem pequenininho, mas, não é interessante, você tomar uma chapuletada, do bebê mongol, e cai morto, mas, olha lá, a gente pegou um gene, de manipulação, um gene de aprendizado, né, e foi do, do indigo harambe, é o, o de eu usar, a gente vai ter que usar agora, já, vou nem salvar, acabou de salvar, para se garante, velho, usar vocês, usar vocês, ensinar vocês, a usar o, o ataque agora, o genoma de aprendizado, do harambe, porque tem que usar o lobo, para subir aqui, olha lá, a entrada do shopping, está fechada, por esses, por esses gordinhos vomitão, aí são os, os famosos gordinhos vomitões, estão trancando a entrada do shopping, com vômito, você não consegue passar, sem tomar dano, aí você, aprendeu agora, com o harambe, a lançar essas paradas, você segura o x, para fazer essa pedra de gelo, e você mira, tem duas distâncias, no caso, aí eu uso o triângulo, para acertar o observável, lá em cima, para acertar, é meio complicado, nunca, nunca achei um jeito fácil, de ter a mira focada, aqui é mais, está vendo, você se orienta um pouquinho, e tenta, tentar mirar, não é muito interessante, não, porque o harambe, joga para onde ele quiser, você só deixa meio reto, e aí, olha lá, pô, aí foi até rápido, lá, vamos nós, vamos entrar na área 6, que é o shopping, essa parte desse vídeo, eu vou até o final do shopping, e deixo o salvo, antes de enfrentar o chefe do shopping, aqui, a gente vai descobrir já já, que nem é, vai mostrar bem aqui, na verdade, o chefe do shopping, a gente, é do shopping, está seguindo ele, olha só quem é, é uma galinha de macumba, é o bicho que avoa, foi o miserável, que derrubou o helicóptero, e você, você vê, a gente queria vir para cá, de um jeito de outro, a gente só acaba de ganhar, mais um motivo, e o shopping funciona, da seguinte maneira, todo andar está fechado, está vendo, todo andar está bloqueado, por névoa, e tem bicho vomitando, do teto, porra, e você tem que destruir, todos os gatekeepers, até subir, e é todo andar, em um shopping só, a localização dos bichos, deixa eu mostrar, no mapa, aí está, toda a salazinha, com seta, aqui que acaba de aparecer, deixa eu deixar, um tempinho a mais, cada setazinha azul, dessa daí, é possível, que tenha um miserávelzinho, desse aqui, é só repetir, mata, quando matar, todos os gatekeepers, vai abrir um andar, e você repete, acho que uns três andares, mais ou menos, mais ou menos, vamos ver, algum do tipo, mas, pela esquerda, eu dou a volta assim, eu preciso nem olhar, no mapa, não é só, se nem olhar no mapa, que eu não sei, me navegar, de um jeito ou de outro, Deus me zanar, não precisa do mapa não, hein, ai, gordinho vomitando, gente que eles, é engraçado, cara de se preocupado, com a vida, para viver nessa cidade, os caras estavam, atrás de conhecimento, eu estava justamente, na livraria, velho, até acabou a aviação, que eu estou falando, essa besta, eu estou esperando, esse miserávelzinho, morrer, morrer, não é nem morrer, ele ficou fraco, e suga, antes dele soltar, olha lá, opa, só vou tomar, chapuleta, para ver se eu parar, ah, cacete, uma torre de fracas, esse é um bicho, velho, pronto, já vai dois, se o microfone estiver capturando, o controle está quebrado, eu estou tendo que apertar, com um pouquinho, mais de força, o microfone, me desculpem, cavalheiros, vocês sabem, que a qualidade daqui, é impecável, tanto o vídeo, quanto o áudio, o áudio ficou a bosta, isso que está no controle, porque o controle, terminando de quebrar, se estiver dando, para escutar, me desculpe, tentar colocar o controle, embaixo, vamos lá, shoppingzinho, feio, tipo, é só porque tem monstro, mas não, tem uma variedade, legal de coisa, para fazer desse shopping, vamos gritar, deixa eu mostrar, pronto, é um uivo, tem um uivo na música, também, não é um uivo, usei um uivo, assim, que é a música, uivo também, tem uma música uivando, para lá, e aí, tem uma área nova, E pronto, eu acho que 6 Gatekeepers morreram e o próximo andar abriu. E repete, não tem mistério. Aquele bichinho brilhando ali em cima, a gente se preocupa com ele depois. E quando você estiver no último andar, você vai ter que derrubar o Miserável. Por enquanto, é a época mesmo. Miserável. Algo que o inimigo dá dados. Opa, dados. Nós que a gente não estava nem atrás, sempre quando dão é interessante, só vai ficar ruim de contar depois. Quando o inimigo dá dados, você sabe que ele dá. E aí aparece a informação dele, eu queria ter pego tudo na hora. Fazer uma lista completa de pílula e quem não dá, agora vai ficar meio difícil. Acho que pronto, eu vou fazer o seguinte Agora que eu tô pensando aqui Eu faço só o vídeo de onde ficam os dados que você pode localizar O que você bate pra pegar Acho que eu não vou ensinar não Eu ensino como fazer pra saber quem é que dá os dados de pegar batendo O jogo tem uma lista de dados Não diz onde pega, diz o que tá faltando Diz, pegue em tal área Essa preguiça é tão grande A oportunidade que eu tive de gravar, de fazer o detonado Eu joguei fora 150 GB gravados e jogado no lixo Também um ano sem mexer no projeto Não era pra eu ter terminado naquele tempo Mas pô Tá aí É ruim que a maioria dos líderes que estão vendo no canal São de Outred Beast e ficaram tão mal feitos Tá tipo esse, né, cabrinho? Só que pior, porque Ou melhor, tá melhor que tá editado Mas aqui pode até tá mal editado Só que tá em HD 720p Opa Uma máquina de venda atrapalhou o caminho O que a gente faz? Caramba Pode levantar pedra Não vai dar não, rapaz, nessa porra Sai de casa Peguei genoma pra caralho Quatro bichos ainda Isso aqui tá congelado Um jeito bom de roubar a radiação É esse, congelar o bicho Ele congela e já suga Porque ele tomou o especial todo incongelado É certeza que você vai conseguir Sogar a radiação dele Enquanto ele tá parado Ele não vai poder reagir, né? Opa Esse gordinho aí tá vivo ainda Dá pra pular aquelas cutscenes também Apertando Start Eu vou começar a fazer isso, né? Pra deixar Ao compensar o tempo que eu tô gastando Salvando Salvar uns segundos Dá pra pular algumas cutscenes Daquelas ali De transformação Apertando Start Apertando qualquer botão, na verdade Eu acho Os caras reclamam de besteira, rapaz Pô, não dá pra pular cutscenes, cara Diga, porra Dez segundos só, cara Pô, merda Até porque o cara Se tiver comendo um salgadinho O cara manda um salgadinho pra dentro E pra tu ver uma cutscene bem feita Uma cutscene cheirosa Os caras tiveram muito trabalho Pra fazer aquilo E dá pra ver que Dá pra ver que Quando é bem feito daquele jeito O artista só queria mostrar que Queria mostrar muito Sempre que se transforma O cara vê Não tá bem feito Eu não ligo, não, cara Meu paixão tão grande por esse jogo Que eu perdoo Eu perdoo quase tudo que ele fez Só que essa é uma coisa Que eu fiquei com raiva dele ainda Eu só não perdoo um chefe Desse jogo, cara É um chefe muito babaca O resto eu aguento O resto eu aguento Eu acho, na minha opinião O melhor jogo do Playstation 2 Nunca eu vou enjoar O cara fala assim agora Mas eu tô jogando o jogo Acho que já tem um ano Nesse canal já O detonado era o ano passado Abriu mais um andar Mais oito gatekeepers Abriu, tipo Já tá com um ano Já tá com um ano que a gente Tá jogando no canal E não tem nem sombra De quando eu vou enjoar Desse jogo, cara Eu só tento não enjoar vocês É por isso que Eu dou uma diminuída em live Em vídeo de Outfit Beast É pra não enjoar vocês Eu mesmo não enjoo Não se preocupem, cavaleiros Eu só não quero que vocês enjoem Bora lá Mais um andar Esse é o terceiro andar Quer dizer, tem um O primeiro Quando você entra Não é o primeiro andar Não tem aquela frescura É o É o térreo É, como é que chama É, Sirmame Bonito Eu sou o rapaz De cidade pequena Aqui não tem nem Não tem nem edifício Nem prédio As paradas de andares Eu não fui andar De elevador, cavaleiro Já era meio tarde na vida Um menininho De cidade pequena Do mato Pô, elevador Muito legal Aqui temos o sapo no teto Usa o O pulo E eu acho que Nesse terceiro andar É o andar que a gente Vai ter que matar Os caras que brilham Perguntando a vocês Eu que estou ensinando A jogar Mas está vendo A gente já está vendo O teto E está vendo eles aqui Eu uso o harambe Você pode ver eles no mapa Quando você estiver vendo No terceiro andar É o andar de realmente Já matar eles Aí você usa o harambe Para atingir eles de longe Aquele poder que pegou Do bebê mongol Pura X E dependendo do ângulo É triângulo Quadrado O quadrado aqui Deu certo De primeira Aí já tem um para cá O problema é a radiação Sempre esperto Com a barrinha verde Ali de radiação Porque Quando estiver acabando Fica meio complicado De pegar Eu uso isso aqui Para me orientar Tipo Geralmente Entre esses pilares São onde eu consigo Acertar os bichos Mais fóssil Não achar que é fóssil Acertar a pedra De ligeiro No bicho Mas eu Estou desumilde Para conseguir acertar De primeira Olha lá Está vendo Eu estou ensinando Entre esses pilares É realmente Mais fóssil É o que eu uso Para me orientar Estou ensinando A vocês Isso aí Olha lá Temos um fliper Da cega E mais alguns Arruaceiros Entoxicados E lá vamos Lá vamos Olha Agora tem segredo Debaixo Dos piperamas Eu sei Mas eu Não vou voltar Para pegar Aqui agora Mas se preocupe Eu estou deixando Coisa para trás Se você souber De alguma coisa Daí está se perguntando Por que ele deixou Isso para trás Eu não deixei Para trás Eu só vou voltar Para pegar Depois Aqui tem umas coisas Mais aí Se eu envolver Em muita calhar Vai dizer Que não Usar um luzinho Paralisa Os caras Tem que estar Um pouco perto Não é realmente A sala toda Mas está mais perto Para Pô chega Cara O cara está uma volta Eu queria ter sugado ele Acabou bem na hora Ela sugou As perninhas Que jogo violento A gente acha isso Normal né Tipo Tem tanto jogo Violento Jogando jogo Tanto violento Que você acha normal Você torar um cara No meio Usando um lobisomem E sugar O sangue Que sobrou A radiação Olha lá Daqui não tem Pilar para se orientar Tem aquele aqui Acabei de passar E fica meio que Reto assim No mapa Ô animal Me desculpem Cavalinho Fica meio que Reto aqui Pronto No quadrado De novo Os três Dá para matar Em quadrado Pô tem esse Realmente tem Pilares assim Nos três lados Quando você Fazer mais certo Você faz assim Você se orienta Usando esses dois bichos Colocaram assim Justamente para isso Fica aqui Harambe Usa o gelo E usa em quadrado Triângulo Não precisou E tem uma porta Para cá Aí está fechada A gente quer ir Para lá Fica bem Mais detalhado Assim Aí não tem Desculpa Quando vieram Me pedir Faz o que Faz o que Em que parte Eu digo Olha lá Rapaz Tem uma detonada De 70 horas De detalhe Só se besteira For detalhe Besteira É detalhe Estou tentando Fazer detalhada Porque né Se tivesse alguém Se fosse uma live Fosse ao vivo E o cara estivesse perguntando Seria melhor de responder E se fosse script E também Se eu escrevesse o texto Que eu ia falar Ficaria melhor Porque Aleatório A gente estava falando Até de que eu sou De uma cidade pequena Agora pô Posso ver Como o negócio é aleatório Sendo que não tem Nada a ver com o jogo Então olha isso Mas é assim mesmo Espero que esteja Sejam gostando Eu estou tentando Fazer o melhor Eu estou até animado Porque é fácil de gravar Vocês gostariam Fácil de mais jogo É fácil de gravar Porque eu não estou Podendo ter muito trabalho Eu vou contar uma história triste A vocês Só não é mais triste Que o cara usar Comic Sans Para colocar o nome No relogioaria Aí vem de relógio É o nome Relógio em Comic Sans Vou contar uma história triste Eu não estou podendo Tipo Acabei com o esforço Que eu podia dar Com o Youtube Porque tipo A gente dá a alma Da gente Para fazer esses projetos Essas coisas E o Youtube Posso vir na sua cara Né cara Tipo É meio chato Tanta coisa que eu fiz Aqueles vídeos que eu tinha Legendado no canal Que tive que deletar Depois de Depois de tanto esforço Depois de tanta coisa Que eu fiz E continua a mesma coisa No canal Né Tipo Não adianta Eu estar me matando Para fazer vídeo Editando vídeo Fazendo bem feito Se o Youtube Vai me respeitar Desse jeito Aí É triste Falar isso Que Eu queria fazer As coisinhas bem feitas E coisa e tal Mas eu Não estou me dando Nada em troca O Youtube Eu digo Tipo Até meus vídeos Para recomendar Está difícil Pelo menos estão Depois que me fizeram Deletar aquilo Eu fiquei muito triste Foram quase 50 vídeos Deletados no meu canal E cada vídeo Daquele Foi umas 10 horas Para poder fazer Eu estou fazendo isso aqui Com menos esforço Mas pelo menos Com um pouquinho De animação Porque é o que eu posso fazer Para fazer vídeo Editado Que vai demorar Esses projetos De deletar vídeo E gravar E fazer bem feito Realmente É esforço demais Para no fim do dia O Youtube Decidir deletar Meu canal Isso é um canal Uma coisa perdida Mas vamos sair Do assunto triste E voltar Para o Ultra Beast A gente está No último andar Tipo Eu fiz uma parada E nem ensinei O que era Droga Do assunto triste Deixa eu voltar Para ensinar Porque é desfeito Droga Deixa eu ir para trás Deixa eu ir para trás É aquela parada Do teto A gente chega no elevador Deixa eu voltar Não pode O cara viu Mesmo que tenha visto Eu fazendo De repente Estava muito concentrado No assunto De tristezas Do Youtube E não viu É isso aqui Está vendo Essa parada Que eu quebrei Com o lobo Assim que acaba Essa sessão Desse último andar Que você mata os sapos Com uma pedra de gelo Você usa o lobo Você usa o lobo Para destruir o teto Isso aqui No pulo Tipo Super pulo Para coisar São dois pulos Um pulo Para quebrar E um pulo Para coisar Ainda bem Que tem o detonado Do mendigo Para poder ensinar Porque eu não estou Ensinando não Olha lá Pronto Aí você pula E coisa É bom salvar Aqui Eu já o salvo Eu só quero matar O quarto gatekeeper Porque o chefe Ele está bem aqui De trás E é interessante Você matar primeiro E salvar depois Para chegar Com HP no máximo Porque é uma luta Muito difícil Uma luta Bem chata E o vídeo Vai acabar Antes da luta acontecer Eu vou salvar Em dois espaços Porque vai começar A ficar realmente difícil Agora Três, três, quatro E O ruivo do lobo É um E Aproveitar para topar A radiação também Porque o chefe Vem aí E no normal A gente não ganha A radiação Ganhou HP Eu acho Pronto A porta vai abrir Agora Isso A gente vai salvar E o vídeo Vai acabar aqui Tipo O cara mostra Salvando É porque O botão De parar de gravar Está bem ali Mas cavalheiros O vídeo Fica por aqui O próximo vídeo Começa com aquele Chefe babaca Aquela galinha de macumba E eu vejo vocês lá Obrigadão Por ter assistido até aqui E como sempre Ih Ih Tchau 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 Tchau